E aí pessoal, eu sou o Leonardo aqui do Tecmundo e eu queria mostrar pra vocês hoje o Huawei Fit. E a gente tá aqui pra mostrar pra vocês as nossas primeiras impressões desse aparelho. O dispositivo é bastante interessante, ele tem um design bem sóbrio, vocês conseguem ver que ele não se destaca muito no meu pulso. Ele tem esse design redondo, a tela dele é completamente redonda, não tem aquele tracinho que o Moto 360 tem embaixo, aquele pneu furado que o pessoal chama, mas ele não é um relógio inteligente de fato, ele consegue rastrear suas atividades físicas, mas ele não consegue instalar aplicativos, você não consegue ter uma comunicação mais avançada com o smartphone. Mesmo assim, esse dispositivo consegue ler as suas mensagens, você consegue ver notificações de mensagens, notificações de redes sociais e outras coisas, mas você não consegue, por exemplo, chamar um Uber, você não consegue responder uma mensagem no WhatsApp, você simplesmente recebe as notificações aqui. Outro destaque dele é que ele é resistente à água e você consegue, inclusive, nadar com ele. Ele tem uma tela Gorilla Glass também, então você pode derrubar o relógio, ele não vai, enfim, quebrar, não vai riscar com tanta facilidade. Outra coisa do design que vale a pena comentar é que as pulseiras dele, elas são trocáveis, você consegue tirar ela com bastante facilidade e o padrão é do padrão de relógio normal, então qualquer pulseira de relógio, você consegue tirar essa original dele e colocar outra. Ainda você consegue comprar essa pulseira em três cores, tem a laranja, tem a branca e tem a azul, e além dessa preta, claro que não seria a quarta cor. Agora sobre as funções dessa Fitness Tracker. Ela é interessante porque você consegue monitorar os seus batimentos cardíacos de forma contínua, ela está o tempo todo ligada ali e monitorando os seus batimentos. Então qualquer mudança brusca que você faça nas suas atividades, qualquer mudança que ele perceba, ele já consegue registrar ali e, enfim, colocar alguma interação com o relógio, ele consegue perceber se você começou a se movimentar, por exemplo, se você começou uma corrida, se você começou uma caminhada, pelos seus batimentos ele consegue identificar que você começou aquilo e já começa a registrar o seu treino. Outra coisa interessante também é que quando você está muito tempo sentado, você está ali trabalhando e tal, ele dá uma vibrada aqui e lembra para você se movimentar. Então ele fala aqui, se movimente, daí ele coloca alguns exercícios para você fazer alongamento, ginástica laboral, essas coisas. É interessante e ajuda você a ficar mais ativo durante o dia, mesmo que você passe o dia inteiro sentado trabalhando. Mais interessante do que isso ainda é o aplicativo que você consegue instalar no Android e no iOS. Você consegue monitorar todas as suas atividades físicas nesse aplicativo aqui. Ele coloca um gráfico das coisas que você fez no dia, você consegue elaborar um treino diário e, a partir desse treino diário elaborado, ele fica mandando notificações no seu pulso e fica lembrando você de fazer aquelas coisas que você prometeu que faria no seu treino diário elaborado. Então ele fica falando lá, você tem que andar tantos passos ainda, você tem que correr tantos quilômetros. Infelizmente o relógio não tem GPS, mas ele usa o GPS do seu smartphone para fazer isso. E mesmo que você não leve o seu smartphone junto com você, ele consegue rastrear mais ou menos quanto você andou e quanto você atingiu da sua meta. Se você conseguir dormir com esse aparelho no pulso, ele consegue também rastrear a qualidade do seu sono. Como ele não tem aquele design mais reto, mais confortável, você não consegue dormir, digamos assim, muito bem com esse aparelho no pulso. Ele incomoda um pouco na coberta e tal, enfim, não é tão agradável quanto seria com uma smartband de verdade. Mas mesmo assim ele tem a função de rastrear o seu sono. A tela dele fica o tempo inteiro ligada, ela tem iluminação, mas quando você não está usando de verdade, ela fica ligada como se fosse um display do Kindle. Ele é meio e-ink, mas apesar de não ser dessa forma. Então você consegue ver essa tela mesmo sob a luz forte do sol. E se você não estiver olhando diretamente, você simplesmente vira aqui e ele acende. Então dá para você ver a hora o tempo inteiro, você consegue escolher alguns temas para o relógio e tal. É bem interessante você ter isso sempre ligado no seu pulso. Ele tem uma série de sensores, então você consegue rastrear corrida, caminhada, natação, pedalada e esteira também. Se você estiver fazendo exercícios na esteira, ele consegue rastrear especificamente a esteira. A Huawei diz que esse relógio consegue durar até seis dias de uso no seu pulso, mas na nossa experiência até agora com ele, ele durou três de uso intenso. Isso quer dizer que a gente fez corrida com ele, a gente fez caminhada, enfim, ficamos vendo mensagens, um monte de coisas com ele durante esses três dias. Nisso a gente conseguiu fazer uma série de atividades com ele e depois tivemos que carregar. A bateria carrega bastante rápido e ele tem um carregador, que vocês vão ver aqui, ele é um carregador magnético e tem esses três pinos aqui. Você pluga isso aqui no USB do computador e o relógio vai aqui dentro e fica bem conectado certinho e carrega, a questão de menos de uma hora, entre meia hora e uma hora, você consegue 100% da bateria novamente para continuar usando. Como é um aparelho pequeno isso aqui, vocês conseguem carregar ele para todo lado, se você quiser deixar na sua mochila para carregar no trabalho e tal. E ele tem um botão de reset aqui atrás. Então para você conseguir limpar todo o aparelho para você dar para outra pessoa, ou para você vender para outra pessoa, ou se ele estiver com algum problema, você tem que colocar o relógio aqui e segurar esse botão. Como eu já falei para vocês, ele funciona com Android e iOS e ele custa 129 dólares nos Estados Unidos. Isso dá mais ou menos uns 400 e alguma coisa reais, isso sem considerar os impostos. Ele é um aparelho que não é tão barato quanto outras fitness trackers, mas ele tem alguns apelos, enfim, você tem que conferir se ele realmente vale a pena ou não, comparando com outros dispositivos que você talvez esteja interessado em comprar. Então pessoal, isso aqui não é uma análise, é apenas as nossas primeiras impressões. Vocês vão conferir a análise desse aparelho em breve no Tecmundo. E esse vídeo aqui a gente está publicando para perguntar o que vocês acham desse aparelho e o que vocês têm de curiosidade deles. Então mandem suas perguntas no comentário desse vídeo e nos comentários do Tecmundo e das nossas redes sociais também. Então pessoal, até mais. Falou! Tchau! Tchau!